Bom dia, meu nome é Edmo Brito Oliveira e esse daqui é um canal de motivação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostar do que eu vou falar aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, assista esse vídeo. Se você gosta mesmo, curta, comenta e compartilha com seus amigos. Tem dias que a gente levanta da cama, desanimado, não é mesmo? Triste, com vontade de deixar tudo pra lá. Enfim, abatido porque nada dá certo na nossa vida, é mais porque tem pessoas que te desanimam a fazer aquilo que você está fazendo. Ao invés de estar ali com pessoas do seu lado te apoiando na sua batalha, falando pra você que você vai conseguir, que você vai ser abençoado por Deus, Muitas das pessoas que estão do seu lado, algumas delas, estão falando até pra você desistir daquilo que você deseja para a sua vida, não é mesmo? Então, hoje, eu quero trazer uma palavra pra você, que está aí nesses dias, que levantou hoje, pensando em desistir de tudo na sua vida. Olha só o que a palavra de Deus vem dizer pra você, aqui no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Abra a sua Bíblia e vamos à leitura da Bíblia de hoje. Olha só o que diz no versículo 10. Olha só o que Deus está falando pra você nessa manhã, pra você não ter medo, pra você não largar a destra dele, a destra fiel dele, ou seja, a mão direita de Deus. Porque se você está segurando as mãos de Deus, você pode escutar qualquer coisa na sua vida, qualquer palavra negativa, tudo de ruim que alguém vim falar pra você dentro da sua casa, no seu trabalho, amigos, enfim, seja quem for. A pessoa pode vir te desanimar todos os dias, mas se você está ali com Deus, Ele nunca irá deixar você desistir daquilo que você deseja para a sua vida, Ele vai te fortalecer para que você continue caminhando, Ele vai te guiar no caminho que você deve andar. Então, não desanime agora, continue lutando. Eu sei, tem coisas dando errada na sua vida e por isso você quer parar, mas não pare agora. Pegue na mão de Deus e vá até o fim da sua caminhada, porque somente com Ele, você vai conseguir o que você deseja na sua vida, é somente com Deus que você chega aonde você quiser. A bênção que você quiser na sua vida, você terá somente quando você estiver seguro nas mãos de Deus, somente nesse momento, Ele irá te abençoar, Ele irá te guiar para onde você deseja chegar. Ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser.